Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Passou tempo de corrida, quando falas eu escuto. Passou tempo de corrida, quando falas eu escuto. Nas horas da nossa vida. Cada hora é um minuto, nas horas da nossa vida. Cada hora é um minuto. Quando estás ao pé de mim, sinto-me o dono do mundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo. Deixa-te estar ao meu lado, e não mais te vais embora. Para que o meu coração, coitado, viva na vida uma hora. Para que o meu coração, coitado, viva na vida uma hora.